Uma infecção no sangue é uma condição grave que pode colocar a vida em risco se não for tratada rapidamente. Popularmente conhecida como ceticemia ou sépice, essa infecção pode começar de uma infecção simples e se espalhar para todo o corpo, causando uma resposta inflamatória generalizada. Hoje, vamos falar sobre o que é a infecção no sangue, como ela ocorre, seus sintomas e quando você deve buscar ajuda médica para evitar complicações severas. Este é um assunto sério, especialmente para pessoas com doenças crônicas como a artrite reumatoide, que tem o sistema imunológico comprometido. Fique atento! O que é uma infecção no sangue? Uma infecção no sangue, ou sépice, ocorre quando uma infecção em uma parte do corpo, como os pulmões, trato urinário, pele ou outros órgãos, entra na corrente sanguínea e provoca uma resposta inflamatória descontrolada. Isso pode resultar em danos aos órgãos, falência múltipla de órgãos e, em casos graves, choque séptico, que é uma queda perigosa na pressão arterial, muitas vezes fatal. Causas da infecção no sangue A infecção no sangue geralmente começa a partir de infecções locais no corpo que, se não tratadas adequadamente, podem se espalhar. Infecções pulmonares Pneumonia é uma das causas mais comuns de sépice. Infecções urinárias Infecções urinárias podem levar à infecção no sangue, especialmente em idosos e pessoas com sistema imunológico debilitado. Infecções abdominais Infecções no intestino, vesícula ou outros órgãos abdominais podem causar septicemia. Infecções na pele Feridas infectadas, abscessos ou condições como celulite podem permitir que bactérias entrem na corrente sanguínea. Infecções hospitalares Pacientes internados com procedimentos invasivos, como cateteres ou cirurgias, estão em maior risco de desenvolver uma infecção no sangue. Sintomas de infecção no sangue Sépice Os sintomas da sépice podem se desenvolver rapidamente, e os sinais de alerta incluem Febre alta ou temperatura corporal muito baixa, hipotermia Frequência cardíaca acelerada, taquicardia Respiração rápida Confusão mental ou desorientação Pressão arterial baixa, hipotensão, especialmente em casos de choque séptico Pele fria e pegajosa Dificuldade em urinar ou redução no volume de urina Cansaço extremo e sensação de mal-estar geral Se você ou alguém próximo apresentar esses sintomas após uma infecção, é crucial procurar ajuda médica imediatamente, pois a sépice pode evoluir rapidamente para uma condição grave. Fatores de risco para infecção no sangue Certos grupos de pessoas têm maior risco de desenvolver sépice. Idosos e bebês Sistemas imunológicos mais frágeis Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, doenças hepáticas, insuficiência renal ou condições autoimunes como a artrite reumatoide Pacientes com sistema imunológico comprometido, como aqueles que fazem uso de medicamentos imunossupressores ou quimioterapia Pessoas hospitalizadas, especialmente aquelas em unidades de terapia intensiva, UTIs, ou submetidas a cirurgias Diagnóstico da infecção no sangue O diagnóstico da sépice é feito por meio de exames clínicos e laboratoriais que buscam identificar sinais de infecção, inflamação e danos a órgãos. Testes como hemogramas, exames de urina, cultura de sangue e exames de imagem, como raio-x ou tomografia, podem ser solicitados para determinar a causa da infecção. Tratamento para infecção no sangue O tratamento da sépice é uma emergência médica e precisa começar imediatamente As principais abordagens incluem Antibióticos, administrados rapidamente para combater a infecção Fluidos intravenosos, para manter a pressão arterial e a função dos órgãos Suporte respiratório ou circulatório, pode ser necessário em casos de choque séptico Cirurgia Em alguns casos, pode ser necessária para drenar abscessos ou remover tecidos infectados O tratamento intensivo, muitas vezes em UTI, pode ser necessário para garantir que os órgãos afetados permaneçam funcionais enquanto o corpo combate a infecção Complicações da infecção no sangue A infecção no sangue pode levar a várias complicações graves, como Falência de órgãos, pulmões, rins, fígado ou coração podem falhar devido à inflamação generalizada Coagulação intravascular disseminada Cídia sépice pode causar a formação de coágulos sanguíneos por todo o corpo, levando à insuficiência de múltiplos órgãos ou morte Choque séptico é a forma mais grave de sépice, caracterizada por uma queda dramática na pressão arterial e falência de múltiplos órgãos, sendo potencialmente fatal Prevenção da infecção no sangue A prevenção da sépice envolve tratar infecções iniciais de forma adequada e rápida, manter a vacinação em dia e seguir cuidados adequados com feridas e infecções Pessoas com doenças crônicas, como artrite reumatoide, devem seguir rigorosamente os tratamentos para controlar sua condição e prevenir infecções secundárias A infecção no sangue é uma emergência médica grave que pode ter consequências fatais se não tratada rapidamente Se você sentir algum dos sintomas mencionados, procure ajuda médica imediatamente Não espere para ver se melhora sozinho Gostou deste vídeo? Não deixe de se inscrever no nosso canal Artrite Reumatoide Muito Além das Juntas para mais informações sobre saúde, prevenção e cuidados com doenças crônicas Compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam como se proteger de infecções graves Curta, comente se você já teve alguma experiência com sépice ou infecções graves e siga-nos nas redes sociais E claro, participe do nosso grupo de apoio, onde trocamos informações e ajudamos uns aos outros a lidar com os desafios da saúde Até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!